Atenção, deve passar ainda hoje por audiência de custódia os dois criminosos que mataram, os dois suspeitos aí, né, de matarem uma mulher e depois jogar o corpo dela em um córrego. Segundo a polícia, a mulher de um deles ficou sabendo do crime minutos após o marido chegar em casa. A Nayara Moura vai mostrar pra gente. No depoimento formal, autor e cúmplice preferiram ficar calados. Mas Pedro Henrique e Patrício Souza já tinham confessado o crime bárbaro que chocou o Estado. Júlia Maria, de 28 anos, foi morta a facadas pelo companheiro, tudo presenciado pelo amigo, o Patrício. Ao serem inquiridos na ocasião da prisão em flagrante, eles exerceram tanto o Pedro, que é o ex-companheiro da Júlia, quanto o Patrício, que é o indivíduo que auxiliou na ocultação desse cadáver, ambos exerceram o direito constitucional ao silêncio. Portanto, formalmente, eles não declinaram qual seria a versão deles sobre esses fatos. Câmeras de segurança flagraram o momento em que eles saem da casa com o sofá que escondia o corpo da vítima. E logo em seguida, mostram eles jogando o corpo no córrego. Os autores devem passar ainda hoje por audiência de custódia, para saber se responderão presos pelo crime. A polícia civil concluiu o auto de prisão em flagrante e agora o procedimento comum é se encaminhar esse procedimento para o Poder Judiciário, onde ele vai analisar a legalidade ou não dessa prisão. E deferir se esses indivíduos vão responder a essa investigação e, posteriormente, a esse processo em liberdade ou presos. Em relação ao Pedro, ele vai responder, ele foi autuado por homicídio qualificado, pelo feminicídio e também por ocultação de cadáver. Já o Patrício, que é outro indivíduo, ele foi autuado somente na ocultação de cadáver, tendo em vista que no momento da morte da vítima, ele não contribuiu para esse resultado. As investigações da polícia apontam que a mulher do Patrício, cúmplice do Pedro Henrique no feminicídio, soube do assassinato da Júlia logo depois do crime. Segundo ela, a polícia, o marido chegou extremamente transtornado em casa e ela perguntou o que tinha acontecido. Muito nervoso, ele disse que o Pedro Henrique tinha matado a esposa e o tinha obrigado a ocultar o cadáver. Ela disse ainda que orientou imediatamente o marido a procurar a polícia, mas ele não fez. Por isso, ela não vai responder pelo crime. Ainda de acordo com a polícia, o que mais chamou a atenção dos policiais nesse fato foi a frieza do autor, o Pedro Henrique, que em nenhum momento mostrou arrependimento. Mostrou calmo, tranquilo, em nenhum momento denotou nenhum tipo de arrependimento sobre o que fez. Narrou com riqueza de detalhes a motivação, que foi uma briga, que ele teve ali uma crise de ciúmes, desferiu um primeiro golpe aqui na região do pescoço dela. E os outros também, segundo ele, é evidente, a gente vai esperar a perícia para comprovar todos aqui na região também do pescoço. Cerceu a vida dela, enrolou nesse tapete, abriu o sofá, colocou lá dentro e no dia subsequente expensou ali na região do riacho, ali onde ele colocou fogo, objetivando ocultar esse cadáver. Em nenhum momento ele demonstrou arrependimento, pesar, ou se mostrou, assim, temeroso pelo que fez. A polícia segue investigando o caso, mas já sabe que a motivação do crime era o ciúme que o autor tinha da vítima. E que no dia do feminicídio, ela teria ameaçado Pedro Henrique de contar que ele tinha um pé de maconha em casa. A perícia já foi feita na residência do casal, que morava em Goiânia há um ano. Nada de novo foi encontrado. O celular da vítima foi jogado no córrego. Agora, a família da Júlia, que é do Maranhão, cobra justiça pelo crime e tenta entender o motivo de Pedro Henrique tirar a vida da mulher, que ele dizia que amava. Pedimos justiça, né? Ele não pode estar solto. Um cara que faz isso com uma pessoa que estava lá cozinhando para ele, cuidando dele, fazendo companhia, não pode estar na sociedade. É um perigo.